Fala galera, no oferecimento da KTON ou The Odds, você já vai ver o corte aí, mas antes deixa seu like e se inscreve aqui no canal Alambrado Alvinegro pra ajudar a fortalecer a gente, valeu? Como se fosse um atacante o seu grande gol e o seu pênalti perdido, como um goleiro, grande defesa, teu frango e tal, pra gente falar um pouquinho sobre o teu grande acerto no Corinthians e o teu momento ruim assim no Corinthians, né? Eu queria saber porque foram várias coisas que aconteceram, que passaram, que você é um cara que esteve presente no Corinthians numa época em que o Corinthians estava crescendo, o Corinthians começou a crescer financeiramente muito no tempo ali que você passou, de arrependimento eu queria falar, o que você se arrepende da tua passagem no Corinthians? Eu me arrependo das coisas que a gente começou e foram abandonadas, por exemplo, o Corinthians foi pra China antes de qualquer time grande ir com o recado que nós fomos, o que eu quero dizer, o Real Madrid, o Barcelona já iam fazer preseason na China, enchiam o rabo, cobrando no Corinthians, no Corinthians, o que aconteceu? A gente tinha sido eleito e a China tomou um vareio da Malásia, eu peguei, fui pra China, sentei com o presidente da federação chinesa, falei, escuta, dá uma vergonha, como é que o país com um bilhão e meio de habitantes, toma um vareio da Malásiazinha? Vocês tem que começar a investir em futebol, falei, o Corinthians quer vir aqui, não pra bater a carteira de vocês, eu venho aqui pra ensinar vocês a jogar, nós vamos botar técnicos, vamos ensinar escolinhas, o chinês ficou maravilhado, pra você ter uma ideia, dois meses depois eles analisaram o que a gente falou, mandaram, pegaram um avião, vieram pro Brasil num sábado, passaram o sábado inteiro no Corinthians, presidente da confederação de futebol chinesa, não passou pelo Rio, não falou com mais ninguém, só com a gente, voltamos pra China, combinamos de fazer um programa semanal sobre Corinthians, por quê? Porque eu disse, ó, eu ir lá na China e comprar um craque chinês, ou mandar um brasileiro pra lá, é muito diferente, por quê? Porque, pô, imagina a emoção do chinês de saber que tem um jogador deles jogando no campeão do mundo, então o Tite nisso foi um irmão, eu joguei pra ele umas 150 videozinhos de chinês. Pô, mas ele pegou um ruim, viu, Rosenberg? Puta, mas era o melhor, imagina o resto, o Zizal, o Zizal, você não sabe o que ele representava na China, esse programa semanal era pra ser na TV de esportes aberta da China, ele ia ter 10 minutos de história do Corinthians, 10 minutos da rodada do Corinthians e 10 minutos como foi a semana do Zizal. Abandonaram tudo, saí. Ó, essa história do Zizal... O melhor momento do Zizal no Corinthians foi quando o Sheik falou, gente, o Zizal tá lendo, lembra o Sheik? É, essa história do Zizal eu realmente achei que foi um acerto, eu acho bacana esse negócio de internacionalizar o nome do Corinthians. Mas eu queria mais uma vez voltar na questão do estádio, Rosenberg. Você falou que era contra inicialmente construir um estádio novo, enfim, o Andrés cansou de dar a declaração que ele preferia o estádio simples, enfim, os caras queriam que a abertura da Copa fosse no estádio do Corinthians, mas vocês tinham o poder de dizer não pro estádio não ficar tão caro. Por que disseram sim? Porque não fui eu que paguei. Eu disse o seguinte, este aqui é o meu custo, este é o meu estádio. Vocês querem fazer coisa a mais com a abertura? Bota o CEPLAX aí, o certificado, e eu não tenho nada. Aí também eu não vou dizer não. Mas por que tá uma dívida tão grande? Que dívida tão grande? O Curitiba tá pagando até hoje. Não, eu não devo nada. E a torcida quer pagar o estádio, não? Calma, aí, essa história a gente conversa depois. Vamos falar disso depois. Eu não devo um tução para o Debrecht. Eu tenho um financiamento na Caixa de quê? 500, 600 milhões? É, segundo o conto é 706 milhões, é a dívida que tá pendente aí. Isso porque você pega a inflação de 10 anos... Mas a gente já tá 10 anos pagando uma fortuna. Não, você tá pagando um juro abaixo do que seria de mercado. E não esquece, você tá recebendo uma barba de dinheiro. Porque você já tá usando. Não é como quando você entra num consórcio e só vai usufruir do carro quando você for sorteado. Desde o dia da inauguração, em 2010, nós estamos ganhando dinheiro com a arena. E você põe sua mão no fogo que não existiu superfaturamento no estádio do Coríntio. Sinceramente. Eu sei que você não tem ele, mas eu tô falando o que você pensa sobre isso. Eu vou te dar minha intuição feminina, vai, já que não dá pra garantir nada. Quando eu comparo com os outros estados, com as características do nosso, com as dificuldades do nosso, ele não saiu caro, não. Não saiu caro. E mais, lembra do seguinte, o único estádio construído no projeto que o clube determinou foi o do Corinthians. O do Grêmio não foi dele, do Nordeste nenhum foi dele, do Norte, de Brasília. Tudo ali o projeto da empreiteira. Quem que você acha que faz o projeto mais caro? A empreiteira que vai construir o próprio projeto ou o Corinthians que contrata o melhor arquiteto do mercado? É muito mais fácil o superfatural. O outro, né? Aqui, e nós tínhamos controle sobre essas coisas. É que o Rosemar é assim que você fala. A minha mágoa é a seguinte, a arena é a coisa mais espetacular que existe. Não dava pra fazer uma arena mais linda do que essa. E se vocês repararem, eu fiz o mais parecido com o Pocambu que dava. Você vê que não tem muita arena quadrada. Não tem muita arena em que tá aqui onde senta a organizada, aqui a gente cobra mais caras, etc. Quer dizer, ela é tão nossa cara quanto dá pra ser. Num custo razoável e pra durar a vida inteira. Mas por você ficava no Pocambu, se fosse hoje, se pudesse voltar no tempo. Sem ter comprado a arena? É. Mas nem dúvida, eu fui até onde dava pra tentar fazer. O Coringão, por você, jogaria no Pocambu hoje? Sempre. O nosso projeto era lindo. Era um projeto de 120 milhões. Como que a gente fazia de charmoso? Lembra, em volta do gramado, tinha aquela pista de atletismo. Isso foi feito na Itália. Você afunda aquela área toda e ganha como se fosse mais um anel de lugares. E aí, então, eu fazia um andar de camarotes, um de numerada e um de populares. E seria um estádio de 35 mil lugares. Ótimo, lindo. Na nossa casa, com três linhas de metrô. Nem dúvida que eu, ainda mais como economista, não tinha nem... É que a gente olha, a gente vê você falando, e aí a gente pensa o seguinte, poxa, se a decisão era do Corinthians, e o Corinthians queria, é o Corinthians. O que o Corinthians abriu mão do estádio que ele queria, que era dele, pra investir numa grande aventura? Não, essa grande aventura é o Augusto Melo, calma. O estádio do Corinthians, ele não... Não, não, vamos com calma. Primeiro, o estádio não é da nossa, é da prefeitura. Não, o nosso... Se o prefeito... Se você falar Paquembu, de quem que é o Paquembu? É nosso, não é em dúvida. É isso que eu estou dizendo, estou dizendo nesse sentido. Mas eu consegui até que a Câmara aderisse. Agora, o prefeito disse, eu não vou colocar isso aqui. Quem era o prefeito? O Kassab. Porque a resistência da sociedade de amigos do Paquembu era... Aí eu disse, bom, então o que eu vou ficar fazendo? Vou buscar o meu. Eu tinha que me valer, lembra disso. Eu tinha um período limitado pra acessar linhas de financiamento da Copa. Que não precisava ser pra abertura. Mas se eu deixasse passar aquilo, nunca mais o Curitiba tem estádio. Se não me dão pra Quembu, onde que eu ia arrumar aquela baba de dinheiro pra fazer? Então, aí nós falamos, então vamos fazer, vamos fazer enxuto, vamos fazer bonitinho. Tanto que eu fiz um projeto que não era nada, era abertura. Era um projeto redondinho. Aí veio a história da abertura, aí veio os tubulões. Mas o Corinthians pagou o que tinha? O Bolões, você diz, aquele arquibancada móvel. Não, não. O que passava embaixo do terreno. Que falava que até o estado do Corinthians ia cair. Ia explodir. Contra o Corinthians é tudo também, nada vai dar certo. Mas agora a torcida... E você até quando eu falei... Eu só vou deixar passar, por isso, nunca odiei tanto um prefeito na minha vida, que nem esse cidadão que o senhor citou aqui, o Rosenberg, que além de vetar o lance do estádio do Corinthians, ele também fechou as casas de entretenimento adulto, ele deu um problema aí na época. E eu sou um cara que eu apoio isso daí, entendeu? Então eu fiquei muito bravo com isso. Você... Vai Corinthians! Eu sou o Dr. Vimeiro! Eu sou o Dr. Vimeiro! Eu sou o Dr. Vimeiro!